Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 montado naquela bike de entrada ou pode ser montado na bike mais top que você tenha tendo ciência de que o custo é um custo competitivo nesse caso o valor final dele é um preço bem competitivo na sua versão MT8 Pro ela está focada na performance mesma questão de performance do Carbon mas a manete ela é de alumínio, então você tem um freio também que responde tão bem quanto esses produtos eles são vendidos por encomenda aqui na loja o envio para todo o território nacional sem nenhum tipo de cobrança de frete, o frete é isento para os meus consumidores, que é uma forma de incentivar a compra do consumidor para poder fazer investimento nessas linhas da Magura, lembrando é claro a parte mais importante recomendação de sistema de freio Magura utilizar o disco Magura não utilize discos Shimano ou de outras empresas por conta da espessura do disco da outra marca por que isso? a Magura utiliza um sistema de rotores de 2 milímetros de estessura padrão a Shimano e a SRAM, por exemplo elas utilizam 1.8 essa diferença de quase 2 milímetros no caso de 0, de 0,2 desculpa, de diferença você pode afetar a sua performance e pode afetar até a sua garantia porque poderia pode-se, né fazer um aumento do nível de pressão do óleo para poder compensar esse espaçamento só que você fazendo isso você pode perder o seu freio então para você não ter esse problema faça a utilização do rotor Magura sempre leve no centro técnico ou mande para Magura do Brasil aqui em São Paulo que eles fazem o atendimento para vocês dúvidas ou informações adicionais ou até a encomenda é só comentar no vídeo que eu vou ter a satisfação é claro de responder vocês o Max Bike SP a sua bike shop na internet e aí Obrigado.